Olá pessoal, Ricardo Lobo na área, vamos falar hoje sobre fisiologia vegetal, é o último bloco da botânica e nós vamos começar falando sobre a reprodução sexuada vegetal, mas para poder falar de reprodução sexuada você tem que lembrar do ciclo aplodiponte, é os ciclos relativos, eu já trabalhei isso, como falei sobre algas, está lá na playlist fungos, algas e mix homicetos, pois bem, vamos dar uma lembradinha que todas as plantas tem o ciclo aplodiponte quer dizer que tem duas fases adultas, uma ploide e outra diploide, também chamado de alternância de gerações ou metagênese mas você não vai começar como os livros dizem, você vai começar como eu estou dizendo eu sei que um ciclo pode começar de qualquer área, porém, nós vamos começar com o gametófito o que é isso, professor? a gente vai começar com um adulto produzindo gametas gametófito, adulto produzindo gametas, gametófito, é reprodução? hoje você lembra logo dos gametas, então começa com um adulto produzindo gametas agora qual adulto vai produzir gametas? vê só, o ciclo é aplodiplonte, aplodiplonte, vai começar com um adulto aploid o gametófito aploid, produzindo gametas o adulto é aploid, gameta é aploid, N para N, equacional, mitose ou meiose? mitose, claro, mitose, aí você vai dizer, mas lobo, eu me lembro que gameta é produzido por meiose em animal, donado, em animal, não em planta em planta é por mitose, entende? agora, o que gameta faz da vida? gameta fecunda, não faz outra coisa gameta fecunda, fecunda, produz um zigoto, um embriãozinho e tal aí esse zigoto vai se desenvolver num adulto, qual adulto? um diploide, porque o gametófito já foi? não era o gametófito, então vai ser o adulto diploide esse adulto diploide é chamado de esporófito por que esporófito? porque ele produz esporos o esporo, assim como o gambeta, ele é haploide o esporófito é diploide, peraí, esporófito diploide, 2N o esporo haploide, N, reducional, meiose não vai esquecer isso, nas plantas, o ciclo haploide planta a meiose é espórica, isso é muito importante, é muito citado a meiose ela é espórica, entendeu? e aí os esporos eles germinam e dão origem a um adulto haploide, que é o gametófito, fechou o ciclo alô, muita coisa, treinar, treinar, treinar vamos fazer isso várias vezes com os diversos grupos vegetais e claro, nós vamos começar com as briófitas, as minozinhas vamos começar com as pequenininhas, com as avasculares, os músculos, tá? e começamos com quem? claro, começamos com o gametófito olha, as briófitas, elas são dioicas, como assim? elas têm sexos separados, então tem um gametófito masculino e um gametófito feminino, que você não vai ver muita diferença entre eles depois eu vou dar uma dica pra diferenciá-los mas tá aí, o masculino e o feminino e obviamente o gametófito masculino produz gametas masculinos o gametófito feminino produz gametas femininos a região do gametófito masculino que produz os gametas masculinos é o anterídeo, que vai produzir os anterosóides eita louco, que nome complicado olha, se tu for fazer ENEM, não te preocupa com isso porque o ENEM não sai perguntando o nome de nada ele quer saber se tu tá entendendo o ciclo, tá? onde ocorre a meiose, esse tipo de coisa, tá? se for fazer alguma faculdade particular aí realmente tem que saber o nome em paciência então o anterídeo produz os anterozoides inclusive, antero significa masculino e zoide é relativo a uma característica animal que este gameta tem zozoide, zo, que é o flagelo ele tem flagelo? é, ele sabe por que ele tem flagelo? porque ele precisa nadar as briófitas são dependentes da água para a reprodução tá? então aí tá os anterozoides produzidos por mitose no gametófito feminino existe o arqueônio que é o gametângio é o local onde produz o gameta feminino que é a oósfera é lindo falar oósfera é o gameta feminino agora temos o gameta feminino produzido por mitose o gameta masculino produzido por mitose o que o gameta faz? o que o gameta faz? fecundação então quando os anterozoides nadarem até a ósfera vai haver a fecundação e vai formar quem? o zigoto claro, é o ciclo o pessoal seguiu o ciclo aí tá o zigoto aí o zigoto é o embriãozinho esse zigoto vai dar origem a um adulto qual adulto? o gametófito já foi tô falando o que? o esporófito tá? o esporófito vai ficar em cima do gametófito o gametófito é o feminino é assim que você diferencia o feminino ele pode ter o esporófito masculino não porque a fecundação ocorre no gametófito feminino aí forma o esporófito o que o esporófito faz? produz esporos é, produz esporos por meioses porque a meioses é espórica eu quero ver se não entra isso na tua cabeça entende? aí os esporos eles caem no solo germinam e dão origem a novos gametófitos acabou o ciclo é só um desenho não te chateia com isso não presta atenção no ciclo tá? e deixa só desenho é só desenho há uma coisa importante sempre existe uma fase mais desenvolvida do que outra no caso das briófitas a fase mais desenvolvida é o gametófito por quê? porque o gametófito tem esses filóides tem as folhinhas da briófita é fotossintetizante ele não depende do esporófito o esporófito não fica em cima do gametófito depende dele então o gametófito é a fase permanente que está em todo momento do ciclo e o esporófito é a fase que é passageira efêmera ele cresce produz esforos depois regrita tá bom? vamos fazer a mesma coisa agora com as piteridófitas que são em samambaia essa mesma ideia começa com o quê? com o gametófito produzindo gametas é só que no caso das piteridófitas o gametófito é hermafrodita tem o gametângio masculino e o gametângio feminino na mesma estrutura inclusive são os mesmos nomes é o anteridio produzindo os anterozoides e o arquegônio produzindo a ósfera não muda nada todos os dois por mitose tá certo? aí pode ter autofecundação pode ter fecundação cruzada mas o importante é que produz os gametas por mitose e vai ter a fecundação e quando tiver a fecundação forma o quê? um zigoto claro o zigoto e o zigoto vai se desenvolver em quem? o esporófito já deu né? esporófito aí o esporófito produz o quê? esporos por meiose não esquece e os esporos fazem o quê? germina e dá origem ao zigametófito é o mesmo ciclo tu já fez ouvir isso quantas vezes eu só agora? acho que quase 4, 5 vezes pô já dá pra entender né? ó inclusive ao contrário das briófitas as pteridófitas a fase desenvolvida é o esporófito porque ele é que tem folhas ele é que faz fotossíntese ele é que é permanente quando tu vê uma samambaia o que tu vê é o esporófito não é o gametófito achatado embaixo tu nem enxerga isso tu vê é o esporófito tá? inclusive não é só na pteridófita não nas outras plantas agora gimnosperma e angiosperma vai ter esse ciclo de esporófito a fase desenvolvida tá certo? então tá ligado no ciclo lembre-se do ciclo agora vamos pegar e falar sobre gimnosperma e angiosperma e eu vou falar das duas juntas porque é quase a mesma coisa eu vou passar um vídeo pra vocês eu vou narrando esse vídeo tá? eu vou cortar o som deste vídeo pra poder narrar pra vocês a dupla fertilização das plantas com flores professor gimnosperma não tem flor é verdade a gente vai pegar e comparar as duas mas o vídeo é sobre as angiospermas que são as plantas com flores tá? então ele vai pegar e dar uma olhada boa aí na flor vai abrir esta flor e vamos inicialmente falar da parte feminina do gineceu que é a entrada é o estigma o canal é o estilete e lá dentro tem o ovário vai ver a anatomia vegetal tá lá no vídeo tá no na playlist de botânica aí vê só dentro do ovário tem o ovo que é essa parte branca e dentro do ovo um núcleo haploide vai sofrer meiose e vai formar quatro núcleos haploides peraí 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 parou 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 dentro do ovário tem um ovo então o ovário é essa parte amarela o óvulo é essa parte branca dentro do óvulo tem um núcleo esse núcleo diploide não sei se eu confundi é o núcleo diploide que vai sofrer meiose e vai formar quatro núcleos haploides peraí se ele vai sofrer meiose e formar quatro núcleos haploides esses quatro núcleos são o que? os esporos que é por meiose agora são os esporos femininos são chamados de megásporos só que vê só eu vou continuar o vídeo eu quero mostrar uma coisa a você que desses quatro três vão se degenerar e só um vai ficar e se desenvolver opa era um formou quatro três se degeneram e vão ficar um de novo e pra que danado então precisou formar quatro não tem lógica não tem lógica tem sim sabe por quê? porque tem duas coisas importantíssimas na meiose a primeira é que ela é reducional que lembra que o símbolo da meiose é um R com exclamação é reducional porque isso é tão importante porque em algum momento do ciclo vai haver a fecundação vai juntar dois gametas e se não houver a redução antes toda vez que houver a fecundação vai dobrar o número cromossomos é a espécie então tem que haver no ciclo reprodutivo algum elemento ou meiose que vai reduzir o número de cromossomos a metade porque tu é metade de pai e metade de mãe a planta também entendesse? então reduz a metade outra coisa importantíssima na meiose ocorre um fenômeno único que é um dos principais responsáveis pela variabilidade genética das espécies que é o cross over é a recombinação gênica então esses são os dois motivos principais pra ter um núcleo ficar um núcleo só que agora o núcleo vai ser aploide enquanto anterior ele era diploide vamos continuar tá? então esse esporo ele germina e dá origem ao saco embrionário que é isso que você está vendo azulzinho aí se ele é o esporo germina a origem ao saco embrionário então o saco embrionário passa a ser quem? o gametófito o gametófito feminino vou a parte feminina e aí dentro desse gametófito feminino vai ocorrer sucessivas mitoses pra formar os gametas femininos na verdade um gameta feminino uma ósfera e pra que tanta bolinha preta aí lobo? é verdade só uma delas vai ser a ósfera ele vai assinar lá em vermelho mas vai ter outros dois núcleos esses dois do meio vão ser importantes na reprodução tá? mas a gente vai falar disso agora não porque a gente está vendo aqui a parte feminina então a gente vai falar a parte masculina tá certo? olha aí a ósfera aí em vermelho tá vendo que a ósfera fica na entrada do óvulo tá vendo essa parte branca tem um buraquinho ali embaixo pois bem essa é a entrada do óvulo aí tu vai estar a ósfera bem no meio e do lado aí também vai ter outras células mas não importa muito esse négis o que importa é a ósfera e os núcleos polares no centro tá bom? bom então essa é a parte feminina e a parte masculina o androceu é formado de estômios e na ponta de cada estômio tem a antera que é esse esse amenuzinho que você está vendo aí aí essa antera produz o pólen por meiose opa parou produz o pólen por meiose então o pólen passa a ser o que? o esporo o esporo masculino o micrósporo esse pólen se solta da antera e pelo ar pela água através de animais ele vai ter a polinização que é a transferência para o estigma para a entrada do gineceu e quando ele chegar no gineceu da mesma flor ou de outra flor da mesma espécie ele vai germinar e vai dar origem ao tubo polínico tu estás vendo aí o tubo polínico? parou? peraí calma louco é a parte masculina que é o androceu que é formado de estames cada estame tem na pontinha a antera que é onde se produz o pólen por meiose tá certo? então o pólen é o esporo masculino ele é o micrósporo vai ter a polinização vai chegar no gineceu ele vai germinar que o esporo germina e dá origem a quem? ao gametófito nesse caso o gametófito masculino que é este tubo aí o tubo polínico então o gametófito masculino é o tubo polínico isso é importantíssimo porque nesse tubo polínico vai produzir os gametas masculinos que não serão chamados de anterozoides por que não vai ser anterozoide? porque não tem flagelo porque não tem flagelo porque não depende da água pra reprodução e porque não depende da água pra reprodução? porque o tubo polínico vai carregar o gameta masculino até o gameta feminino é por isso que tanto gimnosperma quanto angiosperma isso pode terminar de gimnosperma tanto gimnosperma quanto angiosperma elas não dependem da água pra reprodução por causa do tubo polínico entendesse? aí dentro do tubo polínico vai produzir dois gametas masculinos olha o tubo polínico carregando os gametas masculinos até a entrada do ovo olha aí os núcleos espermáticos na gimnosperma um desses núcleos se degenera e só um deles vai ter a fecundação vai juntar e olha o núcleo juntou zigoto isso na gimnosperma agora vem a grande diferença pra angiosperma é que nas angiospermas o segundo núcleo espermático o segundo gameta feminino masculino não se degenera ele se junta com os núcleos polares aí no meio forma um núcleo triploide uma aberração cromossômica e essa aberração cromossômica dá origem ao endosperma que é a parte nutritiva da semente então nas angiospermas o núcleo triploide ele vai dar origem ao endosperma triploide e ele vai causar um distúrbio hormonal que vai fazer com que o ovário se transforme em fruto só nas angiospermas existe a dupla fecundação só nas angiospermas a formação do fruto então essa é a grande diferença de gimnosperma para angiosperma é essa dupla fertilização é por isso que é o nome do vídeo a dupla fertilização das plantas com flores o vídeo é massa o vídeo é muito bom crédito aí para quem fez eu vou botar o crédito tudo aqui no na descrição certo do nosso vídeo beleza também vou botar exercícios precisam fazer exercícios mas ainda não agora não ainda não é o momento de fazer exercícios mas vou botar um link com a ficha de exercício sobre isso eu sinto coloquei de novo aqui o vídeo não é isso não eu quero pegar aí passar para o próximo slide que agora vamos falar da reprodução assexuada reprodução assexuada é na verdade são métodos de propagação vegetal realizados pelo ser humano na agricultura para poder produzir clones de plantas então você tem alporquia enxertia estaquia mergulio o que é isso veja só vou começar do mais simples para o mais complexo o mais simples de todos é a estaquia estaquia no biato já fez isso ou conhece alguém que fez ah que planta bonita eu queria uma dessa lá em casa aí pega tira um pedacinho dela para fazer uma muda e plantar na sua casa o mais simples do que isso não existe agora tem que ser rápido viu por quê porque no momento que você tira ela começa a transpirar vai entrar ar dentro e aí o chilema não vai conseguir não vai conseguir conduzir a seiva bruta se tiver uma bolha de ar dentro vai haver a aula de histologia vegetal para entender o seu transporte é a seiva bruta entendesse mas vamos lá então este aqui é o mais simples que tem assim forma muda e planta ela um clone enxertia enxertia é você colocar uma planta em cima da outra tem que ser plantas próximas óbvio você não vai pegar e enxertar uma palmeira numa jaqueira isso não vai rolar tem que ser plantas parecidas para poder encaixar os vasos os condutores você pegar a planta que vai servir como base chamada de cavalo e a planta que vai ser enxertada que é chamada de cavaleiro e você vai cortar as duas no mesmo ângulo corta no mesmo ângulo as duas e aí encaixa uma na outra e amarra amarra tá certo? quando amarrar elas vão pegar fundir os vasos os vasos conturos de seiva são plantas próximas e aí você vai ter a união de duas plantas talvez uma que seiva como base que tem uma estrutura melhor para o desenvolvimento e a outra em cima que de repente tem frutos melhores de melhor qualidade então você tem a condição de clonar várias vezes essa planta que produz uns frutos de qualidade desta forma enxertando ela em outras plantas que vão servir como base o que é a mergulha essa aqui é a única que a planta pode fazer sozinha o morango faz isso como dá foto a melancia a abóbora lembra do mergulhão? lembra do estolhão? estolhão é aquele calo rastejante que de espaço em espaço ele forma raízes e aí pode dar origem a novas plantas enquanto você pode fazer isso mesmo com uma planta que não tenha o estolhão uma planta jovem tem que ser jovem tem que ser flexível você pega o caule dele e enverga ele assim pega e inclina ele tem que ser jovem você não vai conseguir fazer isso vai envergar ele e encostar ele na terra quando encostar uma gema na terra para aquela gema ela está enterrada se ela está enterrada começa a formar o que? raiz aí começa a formar raiz em raiz começa a formar uma nova plantinha depois você vai lá e corta a ligação das duas e ficam plantas independentes uma é o clone da outra e finalmente a alporquia a alporquia é o contrário da mergulhia como assim? se na mergulhia você leva o caule até a terra na alporquia você leva a terra até o caule ui? você leva um saco de terra um saco de terra e você vai amarrar num galho tem que ser um galho jovem um galho jovem onde tem uma gema você vai enterrar ela só que ela está no alto para enterrar ela e aí? e aí se ela está enterrada ela vai lá o que? raiz ela vai enraizar como você está vendo aí na imagem ela vai enraizar 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 aí quando estava cheio cheio de raiz aí tu corta este galho e planta que vai ter um sucesso muito maior do que se fosse por exemplo por estaquia por quê? porque ele já vai enraizado a chance de dar certo é muito maior é a alporquia então esses são os métodos de propagação vegetativa que é feito na agricultura tá bom? e agora o que é que fazer? exercício então dá aquela parada mágica eu vou continuar né? mas para você fazer o exercício depois vê a resolução tá bom? vamos lá? o esquema simplificado a seguir representa um ciclo de vida de uma samambaia tá aí olha e eu pedi para começar como? eita como foi? o gametófito produzindo gameto olha o gameto aí anterosóide de atmosfera não é não? então o gametófito é B pronto B pronto B já é gametófito e peraí peraí e aí o que é que acontece com os gametas? fecunda forma quem? o zigoto eita sei então o zigoto ainda não porque veja só tá vendo a junção aí dos dois tá vendo esse encontro é o zigoto aí os zigotos se desenvolvem em C como é que eu sei isso? porque C já tá sofrendo meiose então C é o esporófito que sofre meiose pra formar quem? os esporos porque a meiose é espórica não pode esquecer isso então A é o esporo B é o gametófito e C é o esporófito a resposta da letra C fácil demais né? então dá uma olhada aqui no link que tem os exercícios e continue assistindo as aulas dê uma curtida compartilhe tá? nos ajude a continuar esse trabalho com vocês cheiro pra todo mundo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!